Bom rapaziada, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez galera mais um vídeo insano aqui de Naruto Jedi Guerra V4, mano literalmente é isso E caras, hoje eu já vou tentar fazer uns bagulhos diferentes aqui galera, porque tipo assim, hoje eu tô ligado que talvez, olha só, já avisou que piragem está off galera, ó, piragem off aí Ele falou que tá off, inclusive mano, eu matei ele no episódio passado e hoje eu tenho certeza que ele vai vir cabuloso pra cima de mim Então mano, já deixa o like, porque eu vou tentar mano, eu vou pra matar também mano, eu não sei se eu vou estar no modo do nível, tá ligado, porque ele provavelmente tá muito forte E manos, o que que pega? Eu vou tentar galera, ver se eu vou pro Kamui, fazer uns bagulhos lá no Kamui, tá ligado mano, e ver, olha aqui ó, já tem mal do som do ódio Que dá pra fazer o Kamuzinho aqui, tá ligado, eu vou fazer, vou aproveitar um Sharingan que eu tô ligado que eu tenho aqui galera, ó, se eu não me engano vai tá aqui, deixa eu ver Sharingan aqui, ótimo, e mano, eu vou fazer o Mangekyou e vou tentar ir lá pra dimensão do Kamui, que eu tô ligado que lá tem muita, é, muita biju, tá ligado E tendo biju mano, é, a gente consegue fazer os bagulhos, então ó, eu vou pegar aqui o do Kakashi, beleza, o do Kakashira aqui, boa, bom demais E parça, eu vou lá, mano, peraí, deixa eu guardar primeiro as coisas aqui, antes de mais nada galera, porque, mano, querendo ou não, isso aqui vai ser tudo que eu vou pra luta E outra coisa também, eu vou aproveitar essa Smith in Table aqui que eu tenho, e vou pegar galera, ó, deixa eu pegar um bloco aqui E olha, o Hydro tá spawnando o Son Goku, mano, vou pegar a Smith in Table, vou pegar aqui, e já vou pegar aqui a Smith in Table e já vou fazer uma armadura nova de Naderito pra mim, mano Que é uma agulha que, tipo, já vai me ajudar pra caramba, tá ligado, ó, beleza, pronto, pronto, tá ligado, prontinho Agora, mano, vou colocar aqui, é, substituir, né, mano, pra nova armadura, pá, e parça, ó, já vou guardar isso aqui também Já vou guardar isso pra, pro caso de eu me ferrar, mas olha, no momento, eu estou indo, opa, eu achei que o modo tinha bugado Estou indo pro Kamui, mano, estou indo para o Kamui Uh, mano, o Inê conseguiu a invocação do pergaminho da Juve, mano Meu Deus, mano, tá, calma Galera, o que que dá pra eu fazer, mano? Olha lá, mano, o Drank tá ali Parça! Ó, fui pro Kamui, beleza, isso é bom Beleza, fui pro Kamui que era o que eu queria mesmo, tá ligado? E aqui pro Kamui, e eu tô bugado aqui no Kamui, tá ligado? É, galera Ahn, ó, beleza, eu tenho que pegar a minha aqui Isso já é uma coisa muito boa, porque eu tô querendo realmente pegar a minha, tá ligado? Ó Meu Deus, tô bugadaço, velho, isso aqui buga muito o Kamui, mano Buga muito o Kamui, galera, mas isso aqui já é uma coisa boa, que tipo assim Literalmente, rapaziada Olha só, quem tá aqui, ó, tem só a lojinha do Kamui ali Mano, eu não vi ninguém aqui, mas a gente vai tentar pegar um modo bom Cocô, tá, galera, eu vou ter que matar tudo Porque, tipo assim, só de eu matar eu já vou ganhar coisa Então, tipo assim, já é uma coisa muito top, tá ligado? Ó Vamos matar aqui o Cocô Nossa, tá bem lagado, galera O lobo, o Kratos matou o lobo, então ele vai querer coisa, tá ligado? Com esse bagulho E ó, vamos lá Vamos indo, vamos indo É, galera, eu não sabia Eu fui pesquisar um pouco sobre Adam, tá ligado? Eu não sabia desse bagulho do Kamui, mano Agora eu tô ligado mais do bagulho do Kamui aqui Tá ligado? O que aconteceu, mano? Não tô entendendo, velho Tá, mano, tá um bagulho meio estranho ali, mano Ó Eu vou farmar aqui um pouco, galera Pra tentar, tipo, pegar coisa da Kurama, galera O foco é coisa da Kurama, tá ligado? É realmente o foco Ó, o Hidro O Tutu tá aqui, mano, olha lá Ele tá aqui E parece, ó Dropa aqui já, galera, ó Chakra de Biju Então já é uma coisa que pode me ajudar, tá ligado? Muito mesmo, na verdade Beleza Agora, o foco, mano É tentar, mano Outras coisas aqui, mano O foco é tentar Mano, o portão dele evoluiu do nada Então, ok Ó, a Kurama Isso vai ser bom pra mim, mano Isso vai ser muito bom pra mim Isso vai ser muito bom Boa, galera Boa, galera Vamos lá, mano Bom que a gente consegue pegar a Kurama, mano A Kurama é o principal aqui que eu quero, mano E vou tentar, tipo, já começar a evoluir minha Kurama, tal E fazer esse processo todo aqui Pra gente conseguir, tipo O modo da Kurama, tá ligado? Ó Beleza Vão matando aqui Uma hora a gente consegue E, mano, eu nem vou abrir por agora a Shakujo, não Porque os Lucky Blocks Vou deixar pra abrir depois, tá ligado? E, mano, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ó, Kuraminha Já vai ser morto aqui Tá ligado? Vou tentar pegar bastante Pegar a minha e farmar já, galera Pra tentar, pelo menos, pegar o MK2, mano Eu não sei Ó, mano, o Hydro morreu pro Shomei, galera Meu Deus Coitado, mano Coitado Tá, beleza Pegamos aqui Deixa eu ver, mano A Kurama dropou aqui mais dois Chakras Então, galera A gente vai ter que fazer isso aqui, tá ligado? Meu papai, mano Meu Deus do céu, velho É, parece que alguém tá pegando o Portão 6 ali Tá bugando O Tutu tá aqui Deixa eu ver, mano O que que tá fazendo ali? Tá Ó, tem mais pegamento aqui Então eu vou fazer nesse Ó, spawn automático, galera Esse aqui vai ser muito bom, mano Vai ser muito bom mesmo, galera Tá, mano Olha só Se eu ganho dois bijus Eu preciso matar quatro Pra evoluir cada modo É, vai ter que ser isso que eu vou ter que fazer Vou colocar até o meu chat aqui já Porque eu não quero perder nenhum Nada que eu vá usar aqui, ó Dá pra dropar Deixa eu ver o que Essa calça eu vou levar ela Tá ligado? Vou guardar o modo da Kurama Que por enquanto, tipo É o mais importante pra mim E, mano Olha, daqui a pouco Eu provavelmente já vou ter coisa pra fazer os modos aqui Tá ligado? O modo da Ô, caramba Não é isso aqui O modo da Jinchurik Esses bagulhos, tá ligado? Agora caiu o zumbuzinho aqui Tá, no caso aqui Eu não vou usar o modo do Koko Oni Nada do tipo, tá ligado? Então, mano Acredito que talvez fique mais de boa até, mano Pra É... Pra eu fazer os bagulhos, mano Então, tipo assim Eu vou tentar evoluir Colocar no modo bom O meu bagulho da Kurama E eu já já colo, tá ligado, galera? Pra gente meio que Ficar muito forte, mano Que é o que eu quero, tá ligado? Eu quero ficar forte E, mano Aqui no Kamui Tá sendo muito bom Pegar esses bagulhos Pegar pegaminho, tá ligado? Eu gostei muito já Só de De tá aqui, galera Porque, tipo, tá muito bom Tá muito bom mesmo, tá ligado? Ó Beleza Vamos farmar, galera Vamos farmar Ó, bora Tá, galera O PVP ficou online aqui, tá ligado, mano? E, tipo assim Eu Peguei uns pergaminhos Só que eu não vou conseguir usar nada Mano, eu tô mandando não sei de que, mano O que eu tô mandando? Tô mandando do nada, velho Ah, eu tô tomando de fome, parça É, galera Parece que eu vou me ferrar hoje, mano Hoje é dia de me ferrar, parça Hoje é dia de me ferrar O Garcia já foi do ProDunit É, galera A estação já vai ser triste hoje, viu, mano? Mas já tem um cara vindo aqui, mano Ó, quem que é? Calma aí, ó É o Drunk, mano Meu papai amado Já vou tomar de base Já vou de base aqui, galera Mano, meu Deus Desconectado? Por quê? Tá Eu caí É, mano Eu vou voltar aqui, galera Eu vou ver o que que pegou Tá, galera A situação tá meio triste Para mim aqui Mas eu consegui fugir, mano Depois que aconteceu isso, mano Ah, não, eu fiquei muito atrás hoje, velho Hoje eu tô atrás Porque eu não consegui fazer nenhum modo, galera Novo Então, tipo A gente vai ver isso aqui No decorrer da Da Uh, lá, lá Quem que tá aqui, mano? Eu nem sei quem que é esse cara, velho Mano, é porque eu não tô vendo o nome Tá ligado, galera? Mas eu consegui pegar Mano, quem que é esse? É o Tessive, mano Meu papai O que que ele fez? Tá, galera Eu vou tentar Vou tentar matar o Tessive, mano Ele parece que tá bem forte Então vamos ver, né, mano Acertei dois tapas já Ele vazou, né? Jogou o Enderpearl Ok Tá, galera Tá, galera Tem tanto aqui Mano, ele vazou de novo Ai, ferrou, mano Meu Deus, calma É, acho que eu vou morrer, galera Mano, eu não consegui Não foi a cap, mano Ó, não tá indo Agora foi Agora não se faz Boa Dropei, mano Mas não dropou item Tá Ok, né, mano Não tá dropando Tá suave, velho Tá, mas pelo menos Eu consegui lutar, galera Eu precisei tomar essa cap Tá, eu vou voltar lá no Drunk, galera Aproveitar o efeito da minha cap Ok, mano Pelo menos, tipo assim Já deu pra fazer uma brincadeirinha, mano Uh, aqui que vai dar pra fazer uma brincadeirinha Triste, mano Aqui que vai ser triste pra mim Aqui que vai ser triste pra mim Cai logo, né, pêrola Boa, boa, boa Boa, galera Vou tentar recuperar isso aqui Tenho um shift aqui pra Me esconder Mano, será que eu luto com ele, mano? Vou tentar, velho Não custa nada, né, velho Se eu morrer Se eu morrer, eu morrer, mano Não dá nada Pelo menos eu tô com minha vida máxima já Tá O que ele tá fazendo, velho? Ele vazou Ah, não, Drunkão Ah, não, Drunkão Tá, tá certo que eu ia morrer pra ele Mas, né Vem com esse cara aqui Vem com esse cara aqui É o Tutu Tentar matar ele aqui, galera Mano, PVP ficou um de novo O que que pegou? Ó, eu só sei que eu peguei um peitoral Muito bom, mano PVP Ah, não, Drunkão Você não tá fazendo isso Mano, o Drunkão Tá vindo pra cima de novo, galera Então Ah, mano, PVP na água É muito ruim pra mim Calma Tá, eu vazei Tá, vou vazar aqui Deixa eu ver, mano Eu não tô sabendo O que tá acontecendo direito, velho Tá, calma Eu vou tomar mais uma maçã Velho, o Drunk tá me caçando, velho Na moral, velho Tá difícil, né, mano? Tá, galera Eu tô lutando bem Só que Ah, não, meu Eu ainda tô de peitoral Tá Uma coisa boa é que eu tô de peitoral Nossa, o Inês já matou o Kratos Ok É, galera Meu vídeo de Cipar hoje Não vai dar nem 10 minutos, mano O último deu 30, tá ligado? Agora não vai dar nem 10 minutos Cipar Mano, ele quer muito Vim pra cima de mim, mano Nossa, mano Mas quem que é aquele ali, velho? Eu não sei quem que é Pode dar jogo Vim pra cima desse cara aí, talvez Tá É o T-Civ de novo? É o Garça Mano Vou fazer Será que eu faço time com o Garça, galera? Ah, não O Drunk tá aqui ainda Ferrou, mano Nossa, eu tomei um tapa Eu não percebi que eu tinha tomado tapa, mano Agora eu vou morrer Agora eu vou morrer, galera Não tem o que fazer Não tem nem muito o que fazer, mano Acho que o meu modo desativou Alguma coisa assim Tá, eu vou tentar reativar meu modo aqui Que é o melhor se fazer no momento Ó, peraí Já respondei Deixa eu ver Ó, o Dunnit tá com o Rikudou Meu Deus O Maguro foi triste, galera Vou ter que entrar aqui até, mano Nossa, ele me matou de Rikudou, mano Nossa, parça É, galera Pelo jeito, mano Eu morri aqui, pá Tá ligado? Eu vou ter que focar aqui nos modos adjacentes Se eu conseguir, né, mano Tipo, fazer um Rikudou também Porque ele tá muito forte, pá É, o Maguro foi triste, mano Mas vamos lá, mano Vamos tentar voltar aqui pro jogo, mano Acho que eu não vou conseguir Mas não custa nada Tentar, né, véi Uuuu Inê tá ali, véi Deixa eu acabar de morrer Nossa Mano, o Inê tá com sangue nos olhos, hein, galera Sem mal, véi Sem mal, mano Eu não ia matar o Dunnit, galera Eu não ia matar o Dunnit Mas ele tava ali Mas agora o Inê tá aqui Mano, ele tá com sangue, hein, véi Ele tá muito querendo vir pra cima de mim, mano Ele tá muito querendo vir pra cima de mim, mano Não tem o que fazer, véi Eu tô com Com os modos tudo ruim, mano É, galera Acho que é foodbase dessa vez, mano Ele vai se vingar Se vingou, ok Acontece Perdi meu modo É, acontece, mano Vamos lá Vamos voltar aqui de novo, mano É, mano Eu acho que, sei lá, mano Não tem muito mais o que eu fazer Tipo Eu tô muito na merda agora Tá ligado Mas, mano No próximo episódio eu vou voltar mais forte, mano Tipo É... Tô na minha segunda vida ainda Mas ainda tenho como perder a terceira, mano Acho que... Sei lá, tá ligado Não tem muito mais o que a gente fazer aqui É, mano Eu estava muito fraco Então, tipo assim Não teve nem como Tipo Eu ia morrer de qualquer forma lá Por ir ver, pá Mas, mano Esse foi o vídeo Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Tamo junto E é nóis E é nóis Tchau Tchau